OU 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 2018 AIT SUGOU DE CHANGE MAN T-SHE E-E-E MASKUPA AIA WU DEH KANATIC DISCHE PÉMELE EVEN EN LEIR KANATIC MASH INPES Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe O que é isso? O que você não faz? No Brasil, é o Brasil. Tem que fazer isso. No Brasil, é o Brasil. Eu não tenho a dizer que eu sou muito bom. Eu não tenho o caro, mas posso mais não. Eu não tenho a dizer que eu estou para mim. Eu não tenho a dizer que eu estou com ele. Eu não tenho a dizer que eu estou com ele. Uma Criola, Jacute, Tivani, Submitim, La Guedina Amida. Depatia, 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 Depatia Aí eles são muito chão-chão Esse carnaval Até ele, muito fulho Aia You black gay Replicate You black gay Mas não vai replicar Se você vai Vai, vai, vai Eu soube lá Mas não vai soube lá Carrivo que eu soube lá Vou pôs soube lá Aia You black gay Eu que foi lhe febe Eu tô a piti puta febe Vou lá cabre de maré Eu black gay You black gay You black gay You black gay Eu black gay Eu black gay Mas não vai brilhar Eu que eu vou pôs You black gay 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 Eu black gay Eu black » Eu black gay Eu black gay Eu black gay Eu black Eu übers Eu black Eu and keis Eu me iustede Eu abri Eu matteiro Dimanche, Lezi, Matimbal de Pachau Adivindemão, Adivindemão Adivindemão, Adivindemão Adivindemão, Adivindemão Adivindemão, Adivindemão Adivindemão, Adivindemão 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 Jodnel Moïse, Aïti sou o changement E FIPU Cheio moti resla, na ptete Pachau E a tchaja do seu, e a mesa fei Cê se usa o da ptete Pachau Adivindemão, Adivindemão É o apetite do seu, cuja capa de gel Meio palê Já vale, 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 vale Já vai te pregunte O saio, sei da ptete do seu É fornã Basquem ser magistral, o time da cá dança É fornã Basquem ser presidão, o time da cá Flanda É fornã Basquem ser deb ב-dem-baga